Tô animada? Hoje temos panetone e chocotone, minha gente. Vou comer bastante, vou experimentar, mas sempre com aquele olhar crítico, né? Começando aqui um quadro que ainda não tem nome. Se você quiser deixar a sua sugestão de nome pra esse quadro, coloca aqui nos comentários. A gente tá comparando vários produtos aqui de marcas diferentes. Vou experimentar cada um. Vou jogar em textura, sabor, aparência, quantidade de recheio, preço, tudo o que você puder imaginar, até caloria. Então, fica comigo nesse vídeo que eu acho que você vai gostar. Caixinha amassada, né? Eu trouxe aqui seis marcas diferentes. Sim, gente, o pessoal achou que eu era doida no mercado, que eu saí pegando um de cada. E eu trouxe essas seis marcas pra gente comparar todas elas. Finalmente eu tô realizando o meu sonho, que é comer muito panetone e chocotone. Então eu vou dar o meu veredito e a gente vai estar julgando esses panetones e chocotones aqui com base em alguns critérios. Claro, porque a gente tem que ter o mínimo de organização aqui nesse julgamento. Os critérios que eu vou utilizar pra julgar esses panetones aqui vão ser sabor, muito importante, né, gente? Textura, aquela textura meio mais de pão, mais maçuda, ou se ele tem aqueles alvéolos maiores. Alvéolos, gente, são aqueles buracos de ar, assim, que geralmente panetone tem quando a gente rasga ele assim. Se ele é úmido ou se tá seco. A aparência, tua aparência também é muito importante. E a quantidade de recheio. A gente tem aqui, né, essas fotos maravilhosas na embalagem de panetone. Quero ver por dentro também. Então, vamos começar. Muita se fala sobre a origem do panetone, mas a gente nunca vai saber de verdade que a gente não tava lá há mais de 500 anos atrás, né? Mas eu li na internet aí várias lendas que rondam a origem do panetone. E a que eu mais gostei foi a história de um padeiro chamado Antônio, que morava lá em Milão, na Itália. E ele era caidinho pela filha do chefe. E ele decidiu criar um pão doce pra ver se conquistava o chefe pelo estômago, né? Ele criou esse pão doce com frutas cristalizadas e fez tanto sucesso que começou a vender na padaria. E o pessoal perguntou pro Antônio qual era o nome desse pão que ele tinha criado. E ele, sem saber muito o que responder, falou pão de Tony. Pão de Antônio. Pão de Tony, né? Na verdade, que era meio a língua deles lá em Milão, meio italiano, não sei. E pane de Tony foi pra panetone, né? Que é o que a gente conhece hoje como esse queridinho no Natal. Eu vou abrir cada um e eu vou experimentar e falar o que eu achei sobre cada um. Mas antes eu queria pontuar algumas coisas importantes aqui. Todos esses panetones, eles têm 400 gramas. Só um tem 500 gramas, que é o da Balduco. Que é o que eu geralmente compro pra vender no Natal. Eu compro o panetone pronto, recheio e decoro do meu jeitinho. Coloco em uma embalagem completamente diferente. Mas eu fiquei impressionada. Que eu fui perceber isso só agora, antes de gravar o vídeo. Muito interessante. É uma coisa a prestar atenção também. Se você for comprar algum desses outros pra vender, né? Você não pode falar que tem 500 gramas. Tem, né? 400. Outra questão muito importante agora. Gente, é porque na minha cabeça, Balduco é assim, top of the top. Era tipo o melhor panetone. Porque é o que a gente sempre compra aqui em casa. E o que a gente sempre come, né? E eu falei, pô, o da Balduco vai ser o mais caro. Só que não, gente. Tem panetone mais caro que a Balduco. Então a primeira coisa que eu vou fazer aqui, antes da gente partir. É que eu vou colocar na ordem de preço. E vou falar os preços agora pra vocês. O mais barato de todos. Pensa aí. Antes de você, antes de eu responder pra você. Olha, eu tenho Seven Boys, Wikibold, Tome, Casa Suíça, Visconti e Balduco. Só pensa na sua cabeça. Qual você acha que é o mais barato daqui de todos? Deixa eu dar 5 segundos. 5. Pronto. O mais barato, gente. Não sei se você pensou esse. Mas o mais barato é o Tome. Então é esse aqui, ó. Esse panetone Tome. Ele custou R$10,99. Não foi R$10,90. R$10,99. Então eu vou colocar aqui, ó. O mais barato. A gente vai fazer do mais barato pro mais caro. O próximo da fila é o Visconti. R$15,99. Lembrando, esses todos aqui, ó. Com 400 gramas. E o próximo da fila é a Casa Suíça. Eu comprei Chocotone da Casa Suíça. E ele custou R$16,90. O próximo, gente, é o Balduco. O de 500 gramas. Custando aí R$20,90 o Chocotone. Claro, se for atacado e comprar em maior quantidade, né? Saiu um pouquinho mais barato do que esse preço aqui. E agora o próximo. O próximo, na verdade, não faz muita diferença. Porque é o Seven Boys e o Wikibold com o mesmo preço de R$26,90. Gente, eu achei esse panetone caro. Eu tô aqui com as expectativas muito altas em relação a eles. Porque eles foram os mais caros. R$26,90. Se for pra falar da embalagem mais bonita, da Casa Suíça bonita, que tem um brilhinho aqui especial. Mas o que eu mais gostei foi esse Wikibold. Olha só. Esse padrão que eles fizeram aqui. Achei bonito. Achei caprichado. Em relação a embalagem, gente, todos iguais. Bonitinhos, fechadinhos pra proteger da luz também. E de ser amassado. Porque como o panetone, ele é uma massa um pouco mais sensível. Ele não poderia vir só nos saquinhos. Que vem nos saquinhos, geralmente, são bem mais baratos, né? Será que eu leio os ingredientes de cada um? Eu acho que eu vou ler, né? Será que a gente tá fazendo esse estudo? Eu vou a fundo nele. Bom, eu tenho plena certeza que a gente vai encontrar um monte de conservante aqui nesses panetones. Até porque eles começam a ser produzidos no meio do ano. E eles são consumidos só no final do ano, né? Então, pra eles durarem bastante na prateleira, eles precisam ter uma durabilidade boa. Eu vou começar a ler os ingredientes desses panetones. A gente vai conseguir descobrir algumas coisas interessantes. Porque, se você não sabe, vou te falar agora. Os ingredientes nos produtos, eles vêm escrito na ordem de quantidade. Então, por exemplo, se tem 50% de açúcar, o que vai vir primeiro escrito vai ser açúcar. Mas é sempre na ordem do que tem mais pro que tem menos. Então, a gente vai conseguir ver aqui até quais são mais doces, tem mais gordura, talvez. Começando aqui, ó, com o tome. Eu comprei três panetones diferentes e três chocotones. Então, a gente vai ter aí como julgar, comparar de três em três. Então, os ingredientes aqui do panetone tome. Farinha de trigo, enriquecida com ferro e ácido fólico. Frutas cristalizadas, ovo integral, açúcar, gordura vegetal, uva passas, extrato de malte, sal, soro de leite, emulsificante, mono e diglicerídeos de ácidos graxos, aromatizantes e conservador propionato de cálcio. Legal. Então, eu acho que isso aqui vai ter uma quantidade boa de frutas cristalizadas. Se o segundo ingrediente são frutas, né? Depois a farinha. Próximo, panetone. Panetone da Visconti. Ingredientes. Farinha de trigo, enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, frutas cristalizadas, uva passas, ovo integral, gema de ovo, extrato de malte, soro de leite, emulsificante, diglicerídeos de ácidos graxos, aromatizantes e conservador propionato de cálcio. Os ingredientes, eles são muito parecidos. O que a gente viu de mudança entre esses dois aqui foi a ordem, né? Vocês perceberam que aqui veio primeiro farinha de trigo, depois frutas, depois ovo e depois açúcar? Aqui veio farinha, depois açúcar, gordura e frutas. Então eu acho que esse aqui vai ter um pouquinho mais de frutas e esse aqui vai ser um pouquinho mais doce. Mas e resto de ingrediente eu achei que foi a mesma coisa. Agora o panetone da Casa Suíça. Gente, eu nunca comi da Casa Suíça. Eu já experimentei da Tomy, da Visconti, em algum momento da minha vida. Mas eu nunca comi da Casa Suíça, da Seven Boys nem da Wikibold. Vamos ver aqui os ingredientes da Casa Suíça. Gota de chocolate ao leite, açúcar, gordura vegetal de palma, gema de ovo, ovo integral, manteiga sem sal, açúcar invertido, glúten de trigo, leite em pó integral, extrato de malte de cevada, sal, óleo de soja, emulsificante mono e diglicerídeos de ácidos graxos e lecitina de soja. Umectante, glicerina, bidestilada, conservadores, propionato de cálcio e ácido sórbico, aromatizantes e corante sintético idêntico ao natural beta caroteno. Esse aqui já tem bastante coisa a mais, né? O que a gente pode ver diferente que não tem nesses aqui? Esse aqui tem manteiga sem sal, nenhum desses dois tem manteiga, ó. A única gordura que tem aqui é gordura vegetal, nesses dois. A gente encontrou manteiguinha sem sal aqui, açúcar invertido também não tinha visto ainda, tem gordura vegetal de palma também. Olha só, aqui vem gema de ovo antes do ovo integral pasteurizado. Gema de ovo tem mais gordura, gente, então isso aqui também aumenta a qualidade aí do nosso panetone. Glúten de trigo também não tinha no outro, leite em pó integral também não tinha. Lestina de soja também não tinha. Achei interessante. Tudo isso ajuda no sabor do nosso panetone, né? Agora vamos pro da Balduco, meu queridinho aqui, meu filho. Espero que você não me desaponte. Ingredientes. Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, gota de chocolate, gordura vegetal, açúcar, ovo integral, gema de ovo, glucose, manteiga, sal, extrato de malte, manteiga de cacau, óleo de milho, emulsificante, mono e de glicerídeos de ácidos graxos, conservador, propionato de cálcio, aromatizante, corante sintético idêntico ao natural beta caroteno. Esses dois aqui já estão mais parecidos, eu consigo comparar porque os dois são chocotones, né? Então olha só, o que que tem aqui de diferente desse outro? Eu acho que nada. Manteiga de cacau. Esse é o único ingrediente que tem de diferente do da casa suíça. Manteiga de cacau, gente, é um dos compostos de chocolate, né? Mas nos dois vem primeiro farrinha e depois gota de chocolate. Então a quantidade de gota de chocolate aqui vai ser boa, espero eu. Chocotone também da Seven Boys. Cadê? Você é todo diferentão, né, amigo? Seus ingredientes nem ficam embaixo aqui, achei. Ingredientes do Chocotone Seven Boys. Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, gota de chocolate ao leite, açúcar, ovo integral pasteurizado, gordura vegetal, açúcar invertido, glúten de trigo, sal, extrato de malte de cevada, leite integral em pó, óleo de soja, emulsificantes mono e de glicerídeos de ácidos graxos, leitina de soja, mequitante, glicerina, aromatizante, conservador, propionato de cálcio e corante sintético idêntico ao natural beta caroteno. Gente, achei isso aqui muito parecido com os outros. Não vi nenhum ingrediente que eu ainda não tinha visto, açúcar invertido. Ele tem aqui no da casa suíça, ele é bem parecido com o da casa suíça. Tem manteiga? Não tem manteiga. Olha só, o de gordura, tem gordura vegetal, a gema, o leite integral em pó, óleo de soja. Não tem manteiga. Vou fazer uma setinha aqui, ó. Era mais caro, tinha que ter uma manteiguinha, né? Sem não, Seven Boys, sem não. Próximo, wiki bold. Farinha de trigo, enriquecida com ferro e ácido fólico, gordura vegetal, ovo integral pasteurizado, castanha do Pará. Olha, primeira vez. Açúcar, frutas cristalizadas, uva passas, castanha de caju. Que delícia, gente. É frutas e castanhas, né? Ô, cabeçona. Panetone, frutas e castanhas. Por isso que tem esses ingredientes. Açúcar invertido, glúten de trigo, leite integral em pó, extrato de malte, sal, óleo de soja, emulsificantes mono e de glicerídeos de ácido desgraxos e lecitina de soja. Uma equitante, glicerina, aromatizante, conservador, propianato de cálcio, corante sintético idêntico ao natural beta caroteno. Acabamos de descobrir que isso aqui, na verdade, é um panetone de castanhas e frutas. Por isso que tem castanha de caju e castanha do Pará. Mas olha só que interessante. Não temos manteiga aqui. E a ordem dos ingredientes é farinha, gordura, ovo, castanha. Só depois é o açúcar e só depois são as frutas. Interessante, né, gente? Castanha do Pará antes do açúcar. Não tem gema aqui e também não tem manteiga. Uh, acho que foi isso, né, gente? Fizemos nossa análise aqui de ingredientes. Vocês querem fazer análise de calorias? Ah, eu adoro. Vamos fazer também. Peguei meu caderninho aqui pra eu anotar. Vamos começar com o tome. Uma porçãozinha de 80 gramas. Deixa eu ver se é a porção de 80 gramas em todos. 80 gramas. 80 gramas. É, eles colocam como se uma fatia tivesse 80 gramas. Então essa é a nossa porção. Todos com 80 gramas. Talvez a gente se impressione aqui com os resultados. Vamos lá. O tome. 80 gramas tem 266 calorias. Isso aqui também vai pesar a consciência de vocês, né? Quando vocês estiverem se enchendo de panetone. E quando eu estiver me enchendo de panetone aqui, já já também. Olha, o da Visconti tem 282. Estamos subindo. Estamos subindo, gente. O da Casa Suíça tem 337. Em defesa da Casa Suíça, ele é o primeiro chocotone. Isso aqui é panetone, né? A gente colocou chocolate aqui. Mas olha só. O da Balduco tem 304 calorias. Um pouquinho menos, né? O do Seven Boys, ele tem 293. Olha só. E de frutas e castanhas, talvez tenha um pouquinho mais. 306. Então quem é o ganhador aqui em caloria, gente? Casa Suíça. Casa Suíça ganhou com 337 calorias. Agora você sabe quantas calorias você vai estar consumindo aí quando você pegar uma fatia de panetone ou chocotone. Bom, mas talvez você nem queria essa informação, né? Mas eu acabei te dando. Desculpa. Eu tenho que avisar antes, né? Quer dizer, você foi avisada que eu ia contar as calorias. Dava pra você pular o vídeo, né? E vir pra cá. Vamos abrir agora um por um. Sabe essas fantasias que a gente tem? Que a gente não. Que eu tenho. Talvez você tenha também. Sair abrindo um monte de embalagem assim. E a gente não pode fazer isso porque a gente nunca compra em quantidade grande suficiente pra sair abrindo e depois dar um fim, né? Eu pude fazer isso ano passado. Quando eu fiz muitos panetones e chocotones. Sair abrindo todas as caixas e jogando as caixas fora. Ai, eu adoro essa sensação. Olha só. Abriu o primeiro da Tome. Vem num pacotinho transparente aqui. Ele parece que... Ixi, será que ele tá duro? Justo. Embalagem justa aqui, bonitinho. Todos vencem 31 de março de 2022. Engraçado. São marcas diferentes. Olha só. O da Visconti. Ixi, eu acho que ele já veio menorzinho. Ele vem num saquinho escrito Visconti. Mas parece que ele tá um pouquinho menor. Claro, né, gente? Que a gente vai pesar cada um desses panetones. Casa Suíça também vem numa embalagenzinha com o nome dela. Olha só. Já achei maior. Mais alto. Pesadão esse aqui. O da Balduco agora. Veio cortado aqui. Amassado, quebrado. Olha só. Meu chocotone. Você sofreu no caminho, né? É, mas tá tudo bem. Tá tudo bem. Vai ficar tudo bem, filha. Eu geralmente sigo as embalagens, gente. Eu não sou do tipo de pessoa que sai quebrando tudo não, tá bom? Atenção. O prazo de validade é garantido enquanto a embalagem estiver lacrada. Depois de aberto, consumir o produto no máximo cinco dias. Será que tem esse aviso em outros panetones? Ah, que bonitinho. Parece que tá fofinho. Já, já vocês vão passar pela prova real aqui. E por último, o Wikibold. Será que o Seven Boys e o Wikibold são da mesma fabricante? Outra coisa importante que eu acabei de ver aqui, ó. Todos os panetones de chocotone são feitas com chocolate. Tá escrito gotas de chocolate em todos eles. Não tá escrito tipo chocolate, sabor chocolate, chocolate pressionado, não. É com chocolate nobre mesmo. Olha! Tô achando que eles são do mesmo fabricante. É a mesma embalagem, olha só, do Seven Boys e do Wikibold. Gente, eu devo estar moscando aqui, achando que eu comprei coisa super diferente e é o mesmo. E agora vamos pra pesar, gente. Tipo MMA. Mãozinhas limpas, claro. Vamos abrir cada um desses panetones. Gente, tem galinha solta. Ali fora. Bom, o primeiro daqui. Esse da Visconde aqui, ele é o menor de todos. E Lu, o que você vai fazer com esse bando de panetone depois, gente? O corte aqui vai ser estratégico. Olha, tá bonito? Vocês devem estar se perguntando, por que você tem papel toalha entre cada prato? Pra quando eu for empilhar eles, um não riscar o outro. Tem que ter cuidado com as coisas, né gente? Pra elas durarem. Essa é a pessoa que quebrou um pote ontem, que tava usando pela primeira vez. Ela quebrou abrindo. Olha só, esse aqui é o nosso machucadinho. Ele caiu aqui, foi amassado. E aqui também. Eu vou colocar a parte mais bonita pra frente, tá? Nossa, que cheiro gostoso. Eu amo panetone. Vamos agora pra pesagem desses nossos filhotes. Então agora é peso. 407 gramas. Tome. Então ele atingiu a meta dele aqui. E prometia 400 gramas. 400! Olha só. Tô rindo porque teve um momento que ele foi pra 399. 499. Se ajudando, Visconti. Próximo da casa suíça. 423. Nossa, de abundância. Agora o da Balduco. 506 gramas. Lembrando que o da Balduco é o único que promete 500 gramas, viu? Então ele é o maior daqui. Disparado. Agora o do Seven Boys. 429. Olha só, o do Seven Boys é pequenininho, mas é pesado. Então pode ser que a massa dele seja um pouquinho mais pãozuda dentro, né? Não tão fofinha. 453. O da Wikibold. Não fomos enganados com peso. Ótimo. Vamos partir agora? Vamos. 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 Caderninho na mão, caneta e meu copo de água aqui pra eu ir tomando entre cada mordida. Lembrando vocês aqui dos nossos critérios para julgar esses panetones de cotone. Sabor, textura, umidade, aparência e quantidade de recheio. Vou tentar aqui ser o mais justa possível. Eu acho que a primeira coisa que a gente pode julgar é a aparência, que a gente já abriu todos, né? E tem dois grupos aqui de panetones de cotones. Tem os rústicos, que são esses três aqui. E tem os mais clássicos, bonitinhos, tradicionais, que são esses aqui. Mas o mais perfeito de todos aqui, que eu abri, olhei e falei, esse tá perfeito, foi o da Wikibold. Então o da Wikibold aí vai levar o primeiro lugar, nota 10, porque a aparência dele tá perfeita. Depois, gente, apesar de ter rústico, eu gosto de rústico também, não gosto de tudo certinho não. O da Casa Suíça tá muito bonito também. Então a aparência aqui, ó, uma notinha 9 pra Casa Suíça. Terceiro lugar, o da Tome, tá bonito. Vai levar um 8. Gente, em minha defesa, o da Balduca, ele sofreu um acidente. Ele foi amassado de um lado e arrancaram um pedaço, mas ele tá bonito. Por isso que ele vai ficar no meu quarto lugar aqui, viu? Tem nota 8 também, que eu gosto dele. Agora o da Visconti e o da Seven Boys. A Seven Boys ficou sobrando forma aqui do lado. O da Visconti cresceu com calombo aqui, ó. Então ele cresceu torto mesmo. É, quinto e sexto lugar aqui. Com uma nota 7. E o do Seven Boys vai ficar em sexto, com uma nota 6. Então pronto, aparência feita. Agora vamos para sabor, textura, umidade. Vou começar daqui pra cá, né? O da Tome, gente, quando você quebra ele, quando você puxa com a mão, você vê que ele esfarela um pouco. E se eu não me engano, ele foi o que mais esfarelou. Então ele é uma massinha um pouco mais seca. Quando você aperta, ele volta. Geralmente tem uns panetones que eles são bem úmidos e que você aperta e ele vira uma massinha, né? Isso é uma característica de mais pão, né? E eu vou experimentar aqui agora. Hum, gostoso. Dá pra ver que os alvéolos dele também são um pouquinho menores. Ele não tem muito esse... Ele, na verdade, não rasga desse jeito. Quando você pega ele, ele não rasga com aqueles alvéolos gigantes. Ele é mais seco, mas não tá, tipo, mega seco. Não é ruim também, gente. Isso aqui, o objetivo não é falar mal de nenhum desses panetones. É falar, mostrar o preço de cada um, mostrar as características de cada um, pra você decidir qual vai ser melhor na hora que você for escolher. Eu achei que a quantidade de frutas tá legal. Não achei mixaria. E é um panetone gostoso. Levando em consideração, gente, que ele custou R$10,90, eu achei um custo-benefício ótimo, viu? Agora vamos dar nota pra ele, né? Sabor. Vou dar uma nota 7. A textura é o que mais pega pra mim, na verdade, que ele não tem tanta essa textura de panetone que me remete a panetone. Então vou dar um 6 aqui pra ele. E ele também é mais sequinho. Então ele vai levar mais um 6. Vamos agora pro Visconti. Esse do Visconti veio um pouquinho menos de fruta, eu acho, comparado com o Tome. Sempre a gente tem um referencial, né, gente? O primeiro referencial foi o da Tome. Então eu já acho que o que tem menos fruta aqui, ele já não tá tão bom assim. Mas olha, esse da Visconti tem menos fruta. Eu achei ele mais duro. Assim que você pega, você sente que ele é mais duro. E apesar dele ter umas bolinhas, uns alvéolos um pouco maiores do que o da Tome, ele é bem mais seco. Ele é mais duro e ele é mais seco. Inclusive, na hora de morder. Na verdade, na hora de morder. O sabor pra mim... O sabor pra mim eu achei a mesma coisa, praticamente, o Tome. Então o sabor vai ser a mesma nota 7. Na textura, a textura e a umidade ficou um pouquinho a desejar agora. Ele vai levar uma nota 5 aqui. Ele é bem mais seco e ele é mais durinho. E olha que ele é 5 reais mais caro, viu, do que o da Tome. Agora vamos para a Casa Suíça. O da Casa Suíça tá bem recheadão. Tem uns glóbulos bem grandes, assim, de chocolate em cima. E por dentro também. Quando você rasga a massa dela, ela já rasga com os fiapos maiores. Vocês conseguem perceber que tem esses fiapos, assim, que vão se soltando aos poucos? Então os alvéolos dela já são maiores. Quando você aperta a massa, ela volta muito pouco. Ela já é bem mais úmida, assim, do Tome do Visconti pra Casa Suíça. Já tá muito grande a diferença entre eles. E deixa eu experimentar aqui. Hum, é outra coisa. Completamente diferente. Ele é muito mais úmido. Ele se assemelha muito mais um pãozinho fofinho, doce. Aqueles ali estavam bem mais secos e durinhos. Hum, esse aqui tá gostoso. O sabor dele é suave. Não pega muito na essência, assim. Ele deixa eu experimentar o chocolate, né? Deixa eu pegar aqui um pedaço de chocolate. Achei normal. O chocolate derreteu na minha boca. Não ficou aquele chocolate gordurento na boca, né? Esse é o primeiro chocotone que a gente tá experimentando aqui. A textura maravilhosa. Casa Suíça se deu bem, hein? Não vem tão bonitinho assim as gotas de chocolate como a embalagem. Nada vem como a embalagem. Mas vem bastante gotas de chocolate. Então, ó. Quantidade, só tô dando joinha. Quantidade de recheio, tô dando joinha. Ou não joinha. Like ou dislike? Então, da Tome, gostei que eu já deixei o Visconti. Menos. Casa Suíça. Deu bom. O sabor da Casa Suíça, eu vou dar assim um 9 pro sabor. A textura também tá muito boa. E ela tá muito úmida também. Mas pra textura eu vou dar um 8. E pra umidade eu vou dar um 9. Vou subir aí. E agora vamos pra Balduco? Não, me decepcione. Olha só. Eu vou fazer aqui uma retificação. Se você comparar o Chocotone da Balduco com o da Casa Suíça, eu achava que da Casa Suíça tinha vindo bastante chocolate. Só que o Chocotone da Balduco vem bem mais. Então, gente, como eu falei, é tudo referência, né? Eu vou ter que dar um pra baixo aqui pro Casa Suíça agora. Porque esse da Balduco vem bem mais gotas de chocolate. Ele parte também com uns alvéolos mais grossinhos. Vou experimentar agora. E olha que engraçado. Eu experimentei um da Casa Suíça agora pra comparar. A textura do Casa Suíça, ela é mais macia do que a da Balduco. A da Balduco, ela é um pouco mais durinha. Hum. Os dois são fofinhos. Não é seco esse panetone. Mas ele vai levar um 8. Porque esse aqui é mais úmido. O da Casa Suíça é o mais úmido até agora. Ganhando, inclusive, da Balduco. E a textura também. Eu vou mudar a textura da Casa Suíça pra 9. Porque ela é boa mesmo. E esse aqui vai levar 8. O sabor da Balduco, gente, pra mim, é o melhor de todos. Vai levar um 9 aqui. Eu não vou ser muito otimista e dar 10, assim. Pra qualquer um. Até o da Balduco levou um 9 aqui no sabor. Vamos ver se eu encontro um 10 aqui no sabor. Eu também não sei o que precisa pra ser um 10 pra mim, né? Vai que no final eu experimento tudo. E aí eu vejo qual que merece o 10. Gente, será que tá é fácil também? Eu tô cheirando. Porque eu fui pegar nesse Seven Boys aqui pra gravar. E eu senti um cheiro bem forte. Dentro do panetone. E aí eu decidi cheirar todos. Esse aqui, de longe, é o cheiro, assim, mais forte. E é ele que a gente vai experimentar agora. Bom, ele veio bastante recheio aqui. Tipo assim, em cima ele aparece que tem mais do que por dentro. Quando a gente cortou por dentro, não tem tanto recheio. Ele parece ser mais compacto também pela aparência. Você consegue ver que ele tá mais compactozinho. Eu tenho pra mim que ele não assou direito ou ele não esfriou direito. Na forma de papel tá sobrando espaço aqui em volta. Então pra mim ele tá um pouco mais compacto. Porque ou ele não fermentou direito, ou ele não assou direito, ou ele não resfriou direito. E vou experimentar aqui também. Ele tá bem umidozinho. Assim, a umidade tá tão bom quanto o da casa suíça. Mas a textura dele, quando você vai mordendo, ele vira aquela massinha na sua boca. Aquela massinha bem, bem massinha, hein, tá mesmo? Por exemplo, a da Balduca, ela derrete na sua boca. Antes dela formar uma massa, ela derrete. Agora não. Agora esse aqui, específico da Seven Boys, não sei se foi esse específico, ele vira uma massa. Então assim, umidade vai ganhar até nota 9, hein? Agora a textura de virar massinha, eu gosto. É gostoso, mas eu prefiro quando derrete. Então a textura aqui vai levar um 7. E o sabor, eu achei gostoso, mas ele tem esse cheiro muito forte. E parte da experiência é o cheiro, né? Eu acho que é o chocolate dele, que tá com esse cheiro tão forte. Então o sabor eu vou dar um 7 também pra ele. No final eu vou ter que dar 10 pra alguém, gente. 10 em sabor, pelo menos. Vou falar qual é o meu preferido, né? Agora, o perfeitinho da Wicked Bold. Esse aqui foi o que rasgou, assim, mais perfeito de todos. Esses fios bem longos, assim, tá gostoso. Eu não tô de gula não, tá, gente? Eu tô querendo pegar uma parte que tem a castanha, que eu não encontrei até agora. Tinha tanta castanha do Pará. A essência nesse tá bem forte. Então o sabor... Sabe um sabor muito aromático que fica na sua boca? Como se você tivesse quase lambido um pouco de perfume? Fica na sua garganta. Eu não sou muito fã disso. Mas em relação ao sabor, ele vai ganhar um 8. Por conta desse residual que deixa, que é bem forte. Sendo que a gente tem outros de frutas, né? Que não tão tanto assim. E são mais suaves. Eu acho que podia ter suavizado um pouquinho mais aquele. Agora, em relação à textura, gente, e umidade. Ele tá simplesmente perfeito. Perfeito. Ele tem que levar 10 nos dois. Mas assim, pros e contras, né? Levou 10 em textura e umidade. Mas o sabor tá ali na garganta. Aí você acaba não conseguindo comer muito, apesar de estar muito gostoso. Por conta do sabor. Que fica ali na sua garganta. Vou até tomar água. Eu encontrei o número 1, uma nota 10. Pra textura, pra umidade, pra aparência. E por incrível que pareça, o Wicked Bold ganhou nesses 3 requisitos aqui. Olha só. Palmas pra ele. A quantidade de recheio, eu achei baixa. Quem me prometeu castanha, prometeu frutas, ele é mais carinho. Eu queria mais. Não me entregou tanto. A quantidade aqui nesse 7 Boys tá ok também. Agora, eu preciso de um primeiro lugar no sabor, né? Eu fiquei enrolando ali minha nota 10, porque eu não sabia se ia vir alguma coisa sensacional. Mas, gente, eu não consigo fugir. Pode até ser uma coisa de memória afetiva, de lembrança, de alguma coisa que remete a minha casa, ao Natal. Mas, pra mim, o sabor perfeito é o da Balduco. Então, ele vai levar uma nota 10 aqui, porque ele foi o mais gostoso. Ele e o da Casa Suíça foi bom também. Os dois são suaves. O chocolate não tem aquele sabor super forte. Não tem aquele cheiro muito forte. Então, esses dois, pra mim, aqui, estão deliciosos. Casa Suíça e Balduco, pra mim, esses foram os melhores, os mais gostosos. Analisando agora o custo-benefício, gente. Porque cada um desses tem um preço diferente. E a gente viu aí que os mais carinhos aqui foram os mais gostosos. Mas, claro, a gente paga um preço a mais por isso. Então, dependendo do seu orçamento aí que você tem pra gastar com panetone e chocotone, você vai escolher um desses. E eu vou tentar te indicar aqui os que eu mais gostei, né? Pra mim, o que não valeu a pena aqui foi o Visconti. O Visconti, ele deixou a desejar demais na textura, na umidade. E também na aparência, não foi tão bonitinho. Mas ele é mais seco e ele é mais duro. Sim, não curti mesmo. E ele custa R$15,99. Ele é R$5,00 mais caro que o Tome. E entre o Tome e o Visconti, eu prefiro o Tome. Tome foi, assim, um panetone ótimo pro preço dele, inclusive, R$10,99. Um preço super em conta e super gostoso. Então, Tome, ó, aprovado. Visconti, não vale a pena. Agora, vamos pra esses quatro aqui mais caros. Que foi Casa Suíça, R$16,90. Nossa, muito bom. Ele ganhou nota 9 aqui em tudo. Sabor, textura, umidade e aparência. Nota 9, Casa Suíça arrasou. Balduco ganhou nota 8 em textura, umidade e aparência. Mais uma nota 10 aqui no sabor, que pra mim é o melhor, né? Então, ó, R$16,90 e R$20,90. Qualquer um que você escolher entre esses dois aqui, você vai estar fazendo um bom negócio. Casa Suíça é muito bom, viu? Se você não tem memória afetiva, não tem um caso com Balduco igual eu tenho, compra o da Casa Suíça, que é muito gostoso também, viu? Pode comprar, tá aprovadíssimo. E agora, entre esses dois de R$26,90, gente, o Wikibold na frente, textura dele. Se ele mantiver a mesma textura, a mesma umidade, a mesma aparência, no chocotone, sem esse cheiro de frutas, pra mim ele vai ser, tipo assim, o melhor do mercado, o top do top. Mas, eu ainda fico nesses dois aqui pra mim. Em textura, quantidade de recheio, sabor. E eles estão com um preço um pouco mais acessível do que pagar R$27,00, R$26,90, né? Eu tô impressionada com esse aqui, viu? Impressionada com esse da Casa Suíça. Inclusive, com licença. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like aqui embaixo, isso ajuda demais. Se inscreve no canal também pra você receber mais vídeos quando eu postar. E me conta aqui embaixo, qual é o seu panetone preferido? E qual que você vai experimentar depois desse vídeo aqui? Me segue no Instagram também, arroba a Kemi Cupcakes. E eu te vejo no próximo vídeo. Um beijão!